O Brasil não pode mais esperar. Confira agora o depoimento do senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. O Brasil não pode mais esperar. O Congresso Nacional, na atual legislatura, bastante renovado nas eleições de 2018, tem cumprido com suas obrigações. Claro, nem todas. Assim, não tenho dúvida de que em 2021 serão votadas novas reformas desde a tributária à administrativa. Pelo que está acordado, tudo começará pela PEC emergencial, que abre caminho para uma nova versão do auxílio emergencial e cria mecanismos para que o país não perca o equilíbrio fiscal. O Brasil não pode mais esperar.